Quando a saudade Canta pra me acompanhar Vou dedilhando meu pinho Pensando numa cabocla Que tem doçura na boca Que tem beleza no olhar Essa cabocla bonita Que só me faz judiação Mora no meu coração Vive minha tortura Se ela gostasse de mim Do jeito que eu gosto dela Um dia lá na cabeça Ia com ela casar Quando a saudade aperta Eu laigo a mão da viola Essa saudade, meu amor Machuca meu coração Eu vou chorando baixinho Sabia, chora comigo Até parece castigo Sofrer tanta ingratidão Até parece castigo Sofrer tanta ingratidão Até parece castigo